O Céu do Arrecife tem fendas. E o sistema inteiro está um caos. Shivu Arati achou que agora era a melhor hora para corromper um exército para ela. Chamamos eles de Furionatos. A maioria são Elixni, como o Aranha. Os outros... Bem... O Aranha quer o fluxo de Lumen aberto, com ou sem Deus da Colmeia, e me pediu para ajudar com o grão celebrante de Shivu Arati. Aparentemente, os Guardiões da Última Cidade são velhos amigos meus. Mas... De você, eu não lembro. Eu achei alguns artefatos da Colmeia pegando poeira no Tesouro do Aranha e fiz uma isca. Os Furionatos são loucos por eles. Quando eles morderem a isca... Seria bom se tivesse outro jeito, mas a magia dela deixou eles loucos. Caçar todos eles é o único jeito de atenuar o domínio de Shivu Arati sobre a Orla. Como o Aranha diz... Violência é a única língua que a Colmeia entende. Nós podemos começar aos poucos, subir na cadeia de comando dela. Quando chegarmos ao grão celebrante, acabamos com ele. E pedimos que Shivu Arati volte a corromper alguém. Não entenda isso do jeito errado, mas... É ótimo trabalhar com outro Portador da Luz. Olhe o coração do chão... Luz